Oi gente, o nome do ex-ator, hoje político e pastor evangélico, Guilherme de Pablo, se tornou um dos assuntos mais comentados do país. Como assim? É que foi lançado pela HBO o documentário sobre a morte da atriz Daniela Pérez, Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, e muita gente comentou o que tem acontecido, o que é mostrado na série. Em uma revelação, o promotor falou que o ator tentou mostrar o pênis para se livrar da condenação em 1992. Muita gente lembra desse caso e até hoje a gente lembra com muita tristeza. O ator Maurício Matar foi quem completou essa história. Bom, em 1991, Guilherme de Padua participou do musical Blue Jeans, que era o maior sucesso no momento, interpretado por Maurício e muita gente famosa, além de muitos homens. Maurício disse na época Sempre que eu ia trocar de roupa, o Guilherme colava em mim, ficava olhando de banda e até mesmo pedia para mostrar meu pênis, disse o artista. Lembro que na época do Blue Jeans, ele vivia assediando os homens, como se fosse uma doença compulsiva. Era muito desagradável. Ele contou que transava com homens desde que chegou ao Rio de Janeiro, onde acontecia a apresentação da peça. Pelo visto, era bi. Dizia que para subir na vida, transaria com quem fosse preciso, disse Maurício Matar. Para quem não sabe, em 1992, dezembro daquele ano, Daniela Pérez foi assassinada por Paula Tomás, a esposa do Guilherme de Padua e ele. O crime chocou o país e se tornou um dos assuntos mais comentados até mesmo fora do planeta, sendo notícia até mesmo nas maiores redes dos Estados Unidos. Pois é. Agora, Guilherme tenta disfarçar, diz ele, que o documentário é completamente parcial e não houve a verdade dele. E aí, estranho, né? O que é que você acha? Deixa o seu comentário, curte, comenta, compartilha. Bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.